Hoje é dia de andar na rua pela primeira vez com a XJ6 Turbo Nossa, mano, dá pra ouvir o turbo certinho Nossa senhora, velho Ó, mano, eu e o Rominha vai dar uma aceleradinha Vai, Roma, vou deixar ali na frente 3, 2, 1, vai, vai, vai Vai acelerar, vai, vai Caraca, mano Fala, galera, Renato na área Beleza, sejam bem-vindos a mais um vídeo E que vídeo, né, mano? Eu acho que é o vídeo mais esperado no ano de 2019 Aqui nesse canal, o canal Renato Garcia Que é o quê, galera? Eu tenho essa XJ6 Tipo, essa XJ6 tem história É nela que eu comecei meu canal E aí a gente aprendeu a empinar nela A gente preparou a moto Depois de anos, eu decidi fazer um projeto Único no Brasil e único no mundo Que é colocar um turbo em uma XJ6, tá ligado? E galera, graças ao Paulinho Superbikes Ao Mário da G-Scape O meu sonho se tornou realidade E os caras colocaram turbo na minha moto Pra quem tá acompanhando o canal Viu todas as etapas da instalação desse turbo Muita gente sabe Só que hoje, mano Hoje é dia de andar na rua Pela primeira vez Com a XJ6 Turbo Mas pra ver que o turbo dela fica aqui, ó E entra pra dentro do motor Mano, a moto tá bem Mad Max, tá ligado? Tá bem gordona, assim Bem, bem cheiona Cheio dos paranauê, tá ligado? Cheio dos relógios aqui Turbão E ó, eu não vou mentir pra vocês Eu vou falar uma parada que é séria aqui Eu não andei nela até agora, tá ligado? Eu não andei É sério Eu veio de São Paulo pra cá Eu nem liguei ela Vai ser a primeira vez Vai ser minha primeira reação na rua com vocês Então eu quero, mano Que vocês já vai deixando muito like nesse vídeo Mano, meta de 300 mil likes Porque, mano, o YouTube vai amarelar esse vídeo Vai desmonetizar esse vídeo Não vai recomendar pra ninguém Então se vocês que reclamam Vocês que sentem saudade de motovlog no meu canal Eu quero a força de vocês agora Deixando muito like E é o seguinte, mano Vamos, Romão, comigo? Vamos lá Dá cuidado, hein, mano Vai ficar forte pra caramba, mano Vamos lá? Vamos lá Ah, e lembrando Meus amigos já viram ela Mas nenhum aqui da casa ainda Viu ela andando Ninguém, ninguém E eu, tipo assim Eu vou fazer uma surpresa pra eles Depois eu vou mostrar a reação dos meus amigos Ao ver a XJ Turbo andando, tá ligado? Eu vou juntar todo mundo lá numa ruazinha e tal Mas enfim, vem comigo Que lá na moto eu vou explicar melhor Como vai ser isso Como eu vou mostrar pros meus amigos Mas o único que vai comigo nesse rolê Vai ser o Roma, mano Porque o Roma, mano Tá ligado Vamos, Roma, bora E, mano Olha isso aqui Ô, Roma Você que comprou uma XJ 6 original Vamos mostrar a sua lá Vamos lá Pra quem não sabe, galera O Roma, ele comprou uma XJ 6 Ontem, né, mano? Você comprou ontem Eu comprei ontem, velho Mano, agora Daria pra brincar mais com a sua Mano, essa aqui é a original Essa aqui é igual a minha moto Só que essa aqui não tem turbo Não tem nenhum turbo aqui Já a minha, mano Vamos nós dois pro rolê? Mano, você vai ser o primeiro Meu primeiro amigo A vela funcionando Nossa, eu tô curioso, hein, velho? Vamos lá Então bora, mano Bora, bora Nossa, mano Primeira ligada que eu dou nela É sério, galera Isso aqui é a primeira reação Em tempo real Mano, eu juro pra vocês Que eu tô tremendo, mano Eu tô tremendo Porque a gente, mano Eu vou explicar qual que tá a potência dela agora Vou explicar como que tá o processo dela Tudo nesse motoblog com vocês Eu não vou filmar a rua aqui de casa E nem vou acelerar Vou andar de boa E na hora que, mano Na hora que eu puder acelerar Eu vou filmar tudo pra vocês Então bora, mano Pronto, rapaziada Tamo aqui na rua, mano Eu não acelerei Eu tô só andando assim de boa É... Tô com medo ainda de acelerar, velho Sem macarras Eu tô tremendo, mano De medo A moto tá com muita modificação, mano Tá toda modificada Depois eu vou mostrar melhor O projeto pra vocês Eu tenho que ficar muito de olho nos reloginhos Porque, tipo assim, mano É a primeira XJ6 Turbo do mundo É a primeira A minha é a primeira Então, mano Tá totalmente fácil de teste É... Mano, é a primeira Sérgio H10 Experiência pura O mapa O Paulinho ainda tá mexendo Ele falou Renato, testa esse mapa Depois volta aqui Que a gente vai melhorar ele Enfim, mano Muito teste em jogo Mano, vamos dar uma fichada Ah, porra Nossa senhora, mano Tá caramba, mano Mano Mano, isso que eu nem acelerei tudo, tio Ô, isso Mano Vocês não tem noção, tio Mano, a embreagem original Não tá aguentando a moto De tão forte que tá Eu vou explicar pra vocês o porquê, mano É o seguinte Essa moto aqui Tá louca? Eu vou explicar pra vocês Até 5, 6 mil giro A moto tem 50 cavalos Do 6 mil giro em diante, mano Ela ganha mais 50 Então ela vai pra 100 cavalos Do nada Tipo, na minha mão Vira 100 cavalos Vira uma CB1000 na minha mão Ô, minha, minha, minha Vai, vai, vai Vai, vai, vai Olha a diferença Olha a diferença Ah, caraca Mano do céu Caraca, velho Mano, não dá, né Não dá Mano, ó O turma enchendo agora Olha isso Nossa, mano Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir o espirro, mano Eu consigo ouvir Ó Nossa Mano, o espirro dela é muito louco, mano Primeiro rolante XJ6 Turbo Meu primeiro, mano Isso que, mano Eu não consegui engatar nem quarta até agora, velho E galera, eu vou fazer o seguinte Como o Roma é o primeiro cara que tá vendo ela funcionando O Roma é o primeiro A gente vai fazer o seguinte, mano Eu vou reunir todos os meus amigos em um novo lugar E eu vou chegar com a XJ6 Turbo Monstra, mano Aí vocês vão ver E, mano, eu vou falar A moto tá tão forte, mano Que eu tô com medo, tio Ela, tipo, mano Como ela tá em preparação O mapa dela não tá perfeito ainda Mas vai ficar, ó E aí? Hã? Mano, o bagulho some, velho Tipo, mano Eu não posso ficar limitando ela E tá limitando, mano Chega muito rápido, tá ligado? Ó Ô Nossa, mano Dá pra ouvir o turbo certinho Nossa senhora Você é louco, mano A moto tá mó Mad Max, mano Você é louco, tio Mano Já vou falando Já vai deixando o like, mano Porque esse vídeo vai amarelar O YouTube não recomenda E eu também não recomendo vocês Acelerar na cidade, mano Se quiser acelerar Vai no autódromo Só que, mano Eu tinha que testar essa moto na rua Ó Tá muito forte, velho E lembrando, galera A minha pilotagem não é recomendada pra ninguém, velho Pelo amor de Deus, mano Eu não quero ser esse tipo de exemplo pra vocês Meu tipo de exemplo pra vocês É que, mano Se você tem um sonho Você pode conquistar Igual, mano Eu tinha um sonho De ter uma moto turbo, tio Uma XJ6 Turbo Que não existe E eu conseguir Ela tá aqui na minha frente Você também pode, irmão Então, mano Agora eu vou mostrar Eu tô tentando Fazer pra ela não empinar Agora eu vou deixar ela empinar Ó Ó Segunda Nossa, abre do nada, mano Bora, empinou em segunda Só acelerando Terceira saiu a roda do chão, tio Tá forte ou não tá? Lembrando, rapaziada, também Que agora Você tá assistindo esse vídeo agora Mano, não sei que dia que eu tô postando isso aqui Isso é dia 19, dia 20, dia 21 Essa moto tá lá no salão das duas rodas Em São Paulo Então vai lá, mano Vai ver minha moto Tira uma foto com a minha moto Marca a nós Pra me repostar lá no Instagram Demorou? Caraca, mano Tá muito Mad Max, tio É, chegamos numa rua agora deserta Aqui é lugar de acelerar, mano Vamos ver a primeira Vamos fazer um lado a lado lá embaixo Ó, mano Eu e o Rominha vai dar uma aceleradinha Vai, Roma Vou deixar ele na frente Três, dois, um Vai, vai, vai Ó, vou acelerar Caraca, mano Vamos descer lá embaixo Vamos lá embaixo Mano Tô é louco Tô é louco Você é louco, mano Ideia é mesmo Me surpreendi, viu O Rominha que tá achando a cena original Ele vai falar a diferença pra vocês Porque eu não vou conseguir explicar, mano Mano Se vocês não deixar o like nesse vídeo Eu vou ficar muito bravo com vocês Eu risquei muita coisa pra fazer esse vídeo aqui, viu, mano Roma Sinceramente, você é o meu primeiro amigo que tá vendo ela funcionar na rua Você que tem uma TJ6 original, que é forte O que que você achou? Surpreendeu, mano Ficou forte demais, velho Ó, minha moto não sai nem perto da sua Sua moto sai pulando e virando de iraia agora, velho Mano, e tá, sei lá, mano Tá patinando a embreagem ainda, mano Tá patinando? Tá Ai, você é louco, velho Você vai dar pra lá RONT agora esquece Não, CB1000, mano Então, velho Você é doido, velho Não, eu não sei ainda, tá ligado Que eu falei Vou explicar mais uma vez A moto não tá pronta, galera A moto não tá pronta Ela tá em fase de teste É a segunda vez que o Paulinho mexe no mapa Ele falou Renato, sai pra testar Eu já vi que ia ter alguns defeitinhos ali embaixo Mas é tudo em mapa, tá ligado? Tem coisas que é só na rua pra gente saber Mano, só que eu sou muito ansioso Eu já peguei a moto, tá ligado? Mas ela vai ter que ficar uma semana lá no Paulinho Só pra fazer as coisas As adaptações, tá ligado? Tem muita coisa ainda pra fazer nela, mano Muita coisa mesmo Por quê? Pra ela ter um funcionamento de 100% E outra, do jeito que ela tá aqui, galera Eu tô andando com 600g de turbo Ela não quebra, tá ligado? Não quebra Tipo, mano, os caras fez tudo isso Pra ter o dobro de potência E não quebrar E, mano Dá pra ouvir o espirro andando? Não, não Eu não sei se na GoPro dá pra ouvir Agora tem que andar com cuidado Eu vi que você saindo ali O bagulho ia sair empinando, velho Não, então Mano, eu vou falar É que tem que acertar o mapa dela ainda Que nem eu falei Tá em teste e tal Mas até uns 5, 6 mil giro É uma XJ6 normal É da... Mano, enche a turbina Tem como encher ela mais forte ainda Tem, mano Muito mais Ela... Mano, agora Eu falei que eu ia falar a potência pra vocês, mano A potência dela tá o seguinte Agora, agora, agora Ela tá com quase 9kg de torque Quando abre o turbo E ela tá com 115 cavalos 115 15 cavalos Só que assim, mano Tem muita coisa pra mexer nela Tem muita coisa pra melhorar Mas assim, já passou da estimativa, tá ligado? E isso que ela não... O mapa dela não tá 100% ainda, galera E a embreagem dela O Paulinho falou que vai trocar na Yamaha E vai ter que calçar a embreagem De tão forte que ela tá A embreagem dela não aguentou Ô, pra empinar aqui, ô Sim, mano, eu puxei em primeiro, empinou Joguei em segunda, empinou Muito forte, mano Então, e sabe o que é estranho? Eu tô estranhando porque ela tá empinando Porque o pé... Tá muito... Tipo, o turbo pesa aqui na frente Só que só com a força ela tá empinando, mano Então, você é doido? Imagina o tanto de torque, mano Quantos quilos de torque? Quantos torque ela vem? Quase 9 quilos Só que a moto à frente da XJ6 Ela é muito pesada, mano É uma moto que não tá precisando mais Cortar na embreagem pra... Apertar a embreagem pra subir, mano Só acelerar E, mano, esse foi o primeiro rolê Com a XJ6 Turbo Aguardem que vai vir muito mais Mano, quero agradecer ao Paulinho Superbikes Ao Mario da G-Scape Vou deixar o canal deles aqui na descrição E lá vocês podem ver os vídeos deles Como foi feito todo o processo da XJ6 Turbo E vou fazer o seguinte Vou fazer uma surpresa pros meus amigos Vou deixar todo mundo ali num canto ali E aí eu vou chegar, mano Com a XJ6 Turbo espirrando neles Pra ver a reação deles Do Léo Do Léo e do Thiago, mano É, mano E vai ter Racha XJ vs Hort Aguardem E é isso aí, galera Vou deixar o vídeo aqui Se você gostou Deixa o like Tamo junto Fala é nóis Fala é nóis